Orenja 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 Coruja Coruja Você acha ou se firme? Poxar até o dia E ninguém vai perceber Existe uma coruja É melhor Coruja É a diferença que eu tinha tentado Coruja Alguém me veio pros pés a entrar Coruja Agora eu sei porque não há mais para mim É com certeza de um orgulho sem fim Seguem Coruja Coruja Se o nome éもう Co Machuja Bua E Coruza, indiferença de um brotinho encantador Coruza, é um homem feio dos caos atribuos Coruza, agora eu sei que não olhas pra mim É consequência de um orgulho sem fim, sem fim Coruza, é um homem feio dos caos atribuos E ser amado é um homem Não leve seu olhar nem seu amor pra mais ninguém Assim você feliz e sofrerá Feliz e sofrerá Assim você feliz Só se sofrerá E assim você feliz